Eu sei que muita gente desacreditou, eu também desacreditei, eu nunca imaginaria que a calça angelical amarela ia tá vindo pro jogo Só que galera, já chegou dentro do jogo, já dá pra coletar, alguns influenciadores, é, todos os influenciadores já dá pra coletar a calça dentro do jogo Já chegou, vai tá chegando aqui pra nós, parece que vai vir por 3 dias talvez pra nós tá conseguindo coletar, testar, fazer highlights, experimentar a calça E vai tá vindo muita coisa, vai tá vindo codiguinho, então olha, meu Instagram aqui de começo já deixa passando aí tá Porque eu arrumo alguns codiguinho tá, não arrumo muitos, mas o que eu arrumar dessa vez a calça angelical eu vou tá postando lá no Instagram tá bom Mas me segue lá e volta aqui que eu espero tá Mas enfim, máscara do primeiro passe da Sakura, feminino, masculino, segundo passe, o passe do rei que eu vi que vocês gostou muito do passe do rei E queria de volta como os primeiros, aí vai de vocês qual que vai escolher né Mas o primeiro não é querendo falar muito não, mas o primeiro eu acho o mais bonito de todos Mas isso varia muito, e atualização de Natal tá bom, com o Cubo Mágico totalmente de graça tá O jogo vai tá atualizando, porque no último vídeo não deu pra eu falar muito do Cubo Mágico Porque o vídeo tava completamente insano, só informações pesadas pra vocês E mal deu pra falar do Cubo Mágico, o vídeo já tava muito grande, então calma aqui Pra você que quer saber da calça angelical, quer pegar o primeiro, o segundo passe, passe do rei e do Cubo Mágico também Que não é interessante pra todo mundo assim, como eu falo, o Cubo Mágico, mas você se interessa ainda Então se interessa a vocês, claro que né, eu vou trazer Mas pô, não é querendo dar papo chato não, verifica que você deixou o like que é muito importante, tá bom Verifica aqui ó, desce aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra um amigo que você ganha um beijo, tá E agora, sem enrolação, bora pro vídeo Cara, eu tava desacreditado que a calça angelical amarela ia vir pro jogo, cara Tava muito desacreditado, mas sim, calça amarela confirmada no jogo Eu já postei lá nos stories do Insta que vocês estavam achando dela Porque já deu pra coletar e muita gente já gostou, achou ela perfeita, maravilhosa Então olha, pra você que vai querer essa calça angelical amarela Porque já tá vindo branca, vermelha, azul, é, tudo, sabe Todas as normais que tem dentro do jogo, já tudo retornaram Então essa vai ser a mais nova, né, tipo, mais nova que vai ter dentro do jogo Porque já veio um monte Então olha, pra você que vai querer a calça angelical, é com diamante, tá Não vou falar não sei o que, a não ser com giro grátis, tá Dependendo do evento, às vezes você pode pegar com giro grátis Mas não é tão certeza, tá Eu quis avisar você aqui da calça angelical amarela Porque realmente foi uma das notícias que eu achei muito boa Muito perfeita, mano E a calça angelical amarela, mano, é muito chamativa É mais chamativa do que todas, eu acho, sabe Só a primeira que eu acho bonita demais Mas a amarela vai combinar com muita coisa Com a camisa do Brasil que eu mostrei pra vocês Então, pra você que vai querer amarela, alguma coisa Já guarda essa diamante Mas eu acho que vocês vão aguardar pros primeiros passos Porque eu não sei não, hein Mas enfim, o assunto aqui da calça angelical amarela Vou encerrar aqui, tá Pra vocês que vai perguntar a data Ah, quando que ela vai vir esse mês, tá bom Que já chega pra influenciador e já chega pras pessoas normais Então fica de olho nessa semana Que já vai tá aparecendo dentro do jogo Já vai dar pra coletar, tá ok E é com diamante Mas eu não gosto de focar quando o assunto é com muito diamante Que pra vocês, eu gosto de coisas mais de graça, tá Então, encerro aqui agora O que eu falo encerra aqui agora É que eu gosto de separar as partes dos vídeos Vamos lá dos primeiros passos Depois do cubo mágico Bom, os primeiros passos Máscara da caveira Primeiro passe Masculino e feminino, tá bom Já dando pra coletar já em outros servidores Que já tá tendo atualizações lá E eu busco tudo de lá as informações Porque lá atualiza primeiro que o Brasil E o modo de pegar E você fala, cara Esse modo de pegar os primeiros passos Quando vir, mudou O que que aconteceu? Alterou alguma coisa? A Garena deu alguma resposta? Você perguntou alguma coisa? Bom Já faz um tempo mesmo Que eu não bato um papo assim Muito com a Garena, sabe? Porque eu recebia mais codiguinho dela Como tá passando na tela Mas Eu sempre vou a fundo Sempre recebo informações novas, né? Tenho uns contatos E galera Parece que Vai ser a mesma coisa Que eu disse pra vocês no vídeo anterior De tá pegando esse primeiro passo Tá ok? Mas Depois da atualização Então espero que eu vou explicar agora Olha Como eu falei pra vocês Travi uma caixa pra vocês Tá coletando E um evento, tá bom? Só que Nesse evento Sabe? Você vai tá gastando alguns diamantes Sim, galera Gastando diamantes Nada do que eu falei até agora É de graça, tá? Nem a calça angelical amarela E nem os primeiros passos Mas vocês sabem que Isso é muito importante pro jogo E não tem como vir de graça Mas calma Que o cubo mágico ficou é, tá? Mas Isso aqui é só pra quem se interessa realmente, sabe? Porque eu acho que até quem não gastou no jogo É Vai achar muito interessante isso Então deixando bem claro Não Os primeiros passos Não vai ser de graça, tá? Não vai ser os primeiros passos de graça De jeito nenhum, tá? Não vou ficar mentindo Ah, primeiro passos de graça Não é de graça não, tá? Mas enfim O evento Vai vir um evento muito insano pra vocês Tá gastando lá E arriscando E vocês vão estar conseguindo pegar uma caixa Dentro desse evento E quando você abrir a caixa Eu ainda não consegui ver Em nenhum vídeo, sabe? Pesquisei tudo assim De outro país Eu não sei se Você pega na caixa Você consegue escolher Sabe? Qual passe você quer Ou vem aleatório Por exemplo Você gasta muito diamante dentro do jogo No evento Aí você consegue a caixa Eu não sei se quando você abrir a caixa Por exemplo Você vai pegar lá O passe do rei Só que você queria o primeiro passe Mas infelizmente Você abriu a caixa Você pegou aleatório Eu não sei se vai funcionar assim Mas por mim Eu prefiro que venha Quando você pega a caixa Você abre E você escolhe o passe que você quer Fora o Sorte Royale Que tá passando na tela aqui Só teve um país Que retornou ele Tá? É... Teve um país sim Que retornou ele E como tá passando na tela Já retornou uma vez E pro Brasil Esse daí de Sorte Royale Vai ser muito difícil Vim desse jeito, tá? Então realmente, mano Não é uma coisa que Aqui no Brasil É quase 0% de chance De vir desse jeito Tá passando na tela Que é a Sorte Royale Vai vir um evento Meio que roubadinho, tá? Mas enfim Como não atualizou ainda Como não apareceu Anúncio dentro do jogo Quanto que vai gastar Nem nada Algo do tipo Eu tô guiando vocês Até aqui Explicando pra vocês Que muita gente Quer os primeiros passos, tá? Eu também quero Então eu tô muito atento Com isso, tá? E lembrando Os influenciadores Não ganharam ainda No correio Não sei se é muito raro Que nem influenciador Vai ganhar só Indo no evento Mas influenciadores ganham Mas enfim Até agora nenhum ganhou, tá? Bom Sobre o Cubo Mágico, tá? O dos primeiros passos Eu já Até aqui Tá bom pra vocês Guiando pra vocês O que que vai tá acontecendo Como que vai tá pegando Porque quando vim Eu vou tá gastando 100 diamantes pra vocês, tá? Vou tá gastando diamante Vou tá arriscando no evento E vou tá tentando pegar E vou pegar junto com vocês Se pá Eu até ajudo vocês Postando lá no Instagram E recarregando nos ID Lá pra vocês, tá? Como eu sempre faço Já peguei muito angelical Pra muita inscrita aqui, viu? Muita gente sabe Que não é mesmo Eu já realmente peguei Eu pego lá no Instagram ID Coloco na conta Às vezes entro Gravo e pego a calça angelical Cubo Mágico Depois dessa atualização Que já vai vir de Natal É Vai tá vindo O evento do Cubo Mágico Assim como que vem O evento do ano passado Bom Como que vai ser O que que vai acontecer Provavelmente vai ser Como que foi Do ano passado Você joga as partidas Você coleta Tal dia Por exemplo Nas vésperas Não vai pegar o passe Não vai? Então Pode ser que No ano novo Nós já comece A coletar bem antes Os fragmentos E quando chegar dia 1 Nós já pegamos Os 50 Nós vai coletando os 50 Diariamente Assim, sabe? Pega 10 um dia 10 no outro 10 no outro Depois pega 5 E eu sei que é muito importante Então Fica por dentro desse mês todo Tá? Que nesse mês aqui Eu falei tudo agora Vai estar acontecendo Tudo de uma vez só Tá? É Durante a atualização Ou até antes mesmo Espero que ficou bem claro Tá bom? Verifique se deixou like É muito importante Manda pra um amigo Tá bom? Tô vendo que as frequências Do canal de novo Tô vendo que você está gostando E muito obrigado Você veio até aqui Te vejo no próximo vídeo Ou não Se você voltar Não sei Mas enfim Um abraço Tchau 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 Tchau